Nessa altura estava por minha conta É que eu trava a minha comida com bastante facilidade Mas estava sozinho E depois eu vi-os Mesmo quando passavam pela pedra de uma pema Nem vais acreditar Utamu, Utamu Queres tu e queres muito E a descer é número um Utamu, Utamu Não te serve o comum Disso dizes tu, Utamu Tem um sabor, rico e forte A tua boca vai gostar O seu sabor não esquecerás E vais relembrar Utamu, Utamu Queres tu e queres muito E a descer é número um Utamu, Utamu Não te serve o comum Disso dizes tu, Utamu Vamos lá, Pumba As larvas...